Meu leal parceiro me avisou. Recuperar meu poder de guardião do tempo pode ter consequências inesperadas. Nisso, como de costume, ele foi profético. O processo pelo qual passei causou danos irreparáveis ao meu corpo. Recuperar o meu poder me custou a minha imortalidade. A minha vida ainda pode perdurar por eras cósmicas, mas um dia eu vou perecer. E se a guerra contra o titã Shang Tsung me ensinou algo, é que essa linha do tempo não estará segura sem um protetor. Mas eu jamais pensei em escolher um sucessor. Quem poderia me substituir e proteger a minha nova era? A resposta, claramente, é Geras. Incansável e meticuloso, ele é perfeito para receber essa tarefa crucial. E ninguém conhece melhor as tentações da ampulheta. Não tenho dúvidas de que ele conseguirá resistir. E ninguém conhece melhor as tentações da ampulheta. E ninguém conhece melhor as tentações da ampulheta. E ninguém conhece melhor as tentações da ampulheta. E ninguém conhece melhor as tentações da ampulheta.